Salmos 27, verso 1, diz assim O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O medo é um sentimento que muitas vezes nos paralisa e impede que nossas conquistas e nossos sonhos sejam alcançados. Quando escreveu esse salmo, Davi tinha inimigos muito próximos a ele. Um exército inteiro acampado ao seu redor para destruí-lo. E mesmo assim Davi podia dizer Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi era um homem que sabia do que estava falando e ele nos ensina a superar o medo. Deus não é um amuleto da sorte que você usa quando quer. Davi está falando aqui sobre um modo de vida que está totalmente focado em Deus. Que se agarra ao Senhor com fé em qualquer situação, por mais desesperadora que ela seja. É interessante notar que ele se mostra confiante no verso 3 e depois fica ansioso novamente no verso 7. Mas Davi redireciona seu foco e reafirma sua fé em Deus e na sua bondade. Ele nos mostra na prática o que é buscar o Senhor para superar o medo. Para entender a dimensão das palavras de Davi quando ele diz O Senhor é a minha salvação, é preciso lembrar que ele era um guerreiro poderoso. Quando adolescente, ele derrotou um gigante. E antes disso, ele tinha defendido o rebanho de seu pai, matando um urso e um leão. Teria sido fácil se vangloriar na sua própria força ou na força do seu exército. Mas em vez disso, ele afirma que sua defesa está em Deus. Todos nós temos uma tendência ao orgulho, em confiar em nós mesmos. Tudo o que há em nós, até mesmo a nossa fé, vem de Deus. Somente Ele é a nossa salvação. Ouse confiar no Senhor, não na sua capacidade, não nos seus recursos ou nas suas habilidades. Quando estiver com medo, lembre-se de que o Senhor é por você e não contra você. Se você colocar toda a sua confiança em Cristo, como seu Salvador, então você poderá dizer, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Deus é tudo o que você precisa. Ele está ao seu lado. Mesmo que você tenha perdido tudo, se você ainda tem Deus, você não perdeu nada. Davi fala que pediu uma coisa a Deus e a buscaria, que Ele pudesse viver todos os dias na casa do Senhor, para que no dia da adversidade, Deus o protegesse na sua habitação e o colocasse em segurança sobre a rocha. O Rei não está apenas orando por uma solução para os seus problemas, mas Ele pede uma experiência contínua com o próprio Deus, tanto naquele momento de dificuldade e para sempre depois disso. Eu não sei quais situações têm te causado temor, mas eu quero dizer que você vai superar todos os seus medos à medida em que se concentrar em Deus. A única coisa que você precisa é habitar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, tira de nós o medo que tem nos paralisado, que tenhamos fé suficiente para depositar toda a nossa confiança no Senhor e descansar em Ti. Que não seja apenas uma oração no dia da adversidade, mas que possamos ter um relacionamento com o Senhor e que possamos habitar na Tua casa para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.